Olá meus amores do canal tudo bem com vocês tô eu aqui gente ajustando a câmera tô aqui no meio do mato né gente aqui só tem periquito na minha volta a cristal que tava por aqui pastando tá pra lá a chiquinha também no chiqueiro dela gente tá maravilhoso aqui na sombra um ventinho gostoso aqui e hoje gente resolvi falar sobre esse assunto que desde o início do canal pessoal me pergunta então eu resolvi falar hoje sobre ele porque é mais fácil de eu explicar por vídeo olha só gente a minha folia vocês vão ver acho que a cristal vai aparecer aqui atrás tá correndo daqui um pouco ela parece olha olha gente olha lá ó ela ela tá assustada veio correndo então gente olha só primeiro deixa eu me apresentar porque tem muito inscrito novo chegando no canal e o pessoal já tava puxando as minhas orelhas perguntando como é que era o meu nome porque eu não falava nos vídeos do meu nome gente eu me chamo Luciana mas o pessoal sempre me chama de lu porque fica mais fácil deixa hoje gente eu tirar as dúvidas de vocês aí que me perguntam o que foi cristal tá apavorado sobre terras né qual o valor das terras aqui no sul como é que faz para comprar as terras aqui no sul e deixa eu falar para vocês então a respeito do preço do hectare aqui é isso que eu vou falar nesse vídeo só que antes deixa fazer a propaganda do canal né para quem tá chegando agora o canal da terra tá recheado de vídeos com ensinando a fazer produtos coloniais como queijo cuca pães tudo sobre criação plantação e dando dicas né para quem quer comprar terra para quem já fiz vários vídeos sobre esse assunto qual os primeiros passos para onde começar né gente e gosto também de dar dicas de negócios rurais então hoje eu vou falar sobre os valores porque as pessoas perguntam e já vi nos comentários as pessoas comentando sobre os valores dos outros estados eu vou confessar que eu fiquei de queixo caído porque os valores são muito caros os que eu vi que o pessoal falou e eu me apavorei gente sinceramente então aqui funciona assim se você vai comprar uma terra de uns cem hectares por exemplo o hectare dessa terra vai sair em torno de uns cinco seis mil o hectare porque a gente porque é bastante terra né então primeiro deixa eu explicar para vocês um hectare equivale aqui a 10 mil metros quadrados para vocês terem uma noção e também um hectare equivale a uns 33 terrenos de 10 por 30 mais ou menos tá gente só para vocês terem uma noção de tamanho então aqui funciona assim quanto mais terra você compra geralmente o hectare sai mais barato se você comprar um sítio de dois hectares vai sair mais caro talvez esse hectare vai sair vinte e poucos mil mais ou menos sem falar né o que tá em cima da terra tipo casa a sujo tudo isso é contado e então gente já vi propriedades assim do hectare sair muito barato então conhecido nosso já comprou propriedade que o hectare saiu por exemplo comprou uns vinte e poucos hectares e o valor saiu em torno de um seis mil o hectare então geralmente fica em torno disso seis cinco né as vezes consegue até mais barbada que isso mas sempre geralmente em grande quantidade aí se você chegar comprar para comprar poucos hectares tipo quatro dois vai ser bem mais caro porque porque é mais difícil de encontrar uma propriedade pequena né e quando aparece as pessoas já compram rápido não dá tempo a venda é garantida porque é um valor menor sempre né mas o hectare na propriedade pequena sempre vai sair mais caro tá outra coisa as pessoas perguntam também como comprar terra aí no sul gente o meio mais fácil de comprar terra aqui é pela imobiliária tá cristal também a gente do ladinho o barulho das patas pela imobiliária mas como você vai descobrir as imobiliárias pelo google você você digita lá imobiliárias por exemplo imobiliárias em porto alegre imobiliárias no sul do brasil e vai aparecer as imobiliárias que vem de terra pra cá pra cá então gente seguido aparecem propriedades assim ó cinematográficas a preço de banana então tem notado gente que nos últimos anos de um tempo pra cá tem vindo muitos empresários de outros estados comprar terras aqui e acredito gente que não seja pelo frio que faz aqui no sul cristal eu acredito que seja pelos valores das terras né eu já sei de vários casos de empresários que vieram por exemplo de são paulo compraram terras aqui moram em são paulo trabalham em são paulo então eles vêm de avião né desce no aeroporto salgado filho em porto alegre pega um carro um uber ou pede pro caseiro deles buscar eles no aeroporto e vem pra terra deles então está acontecendo muito seguido e como esses empresários descobrem essas terras uns descobrem nos leilões tá que tem virtual mesmo às vezes né e outros pelas imobiliárias inclusive há um tempo atrás eu tive numa imobiliária que o cara que vendia sítios ele disse que tinha um sítio maravilhoso com toda infraestrutura açude trator tudo assim ó coisa assim linda 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 de se ver por preço de banana gente isso daí alguém que quer ir pra outro estado às vezes o trabalho foi ter que se deslocar devido ao trabalho e vende tudo porque está com pressa vende tudo barato então aí eu perguntei pra ele tá aí e essa fazenda no caso ainda tá venda não parece que o dono já tá negociando com alguém lá de são paulo então gente isso acontece seguido aqui aí no canal tá um vídeo onde eu falo sobre os cuidados que devem ter com os documentos das terras tá um inscrito aí fez esse alerta que ele trabalha no fórum se não me engano no fórum de são paulo onde o pessoal tá fazendo muita falcatrua em relação a documentos das terras então eu fiz o vídeo para alertar os meus inscritos para eles tomarem cuidado quando comprar uma propriedade de ter todo esse cuidado de descobrir se aquele aquela propriedade não tá enrolada não tá com dívidas né e que isso acontece ele me disse que isso acontece seguido e ele presencia porque ele trabalha no fórum né então ele vê isso acontecer então gente eu vou deixar para ajudar você aí no canal nos comentários o link desse vídeo que eu fiz alertando sobre os cuidados com os documentos de terra então gente era isso que eu tinha né para falar para vocês hoje que aqui a terra eu pelo que o pessoal falou aqui realmente então é barato porque nos outros estados as terras pelo que as pessoas me falaram é cara e devido a estar vindo muitas pessoas de outros lugares certamente é por isso né devido aos valores às vezes eu brinco com meu marido o sul aqui só é ruim no inverno né que no inverno gente a viadinha a viada aqui pega às vezes mas também gente às vezes é uma semana só de viada e depois é frio só né mas é muito legal porque você tem tanto verão quanto inverno no mesmo estado então você prova né tanto do frio quanto do calor dá para você ter uma casa no campo e uma casa na praia tranquilo porque as duas estações você vai usar a sua propriedade só que assim ó gente é só isso aqui que o pessoal fala às vezes me pergunta a relação a valores então também dá diferença se você for comprar uma propriedade que é só campo ou uma propriedade com casa óbvio que se tu comprar uma propriedade com casa em cima com açude com galpão né óbvio que ela vai sair mais cara além do hectare que você tá pagando mais a infraestrutura que você também vai estar pagando junto aí é óbvio né que vai sair mais caro mas eu acho barato gente porque se você analisar e você comprar um terreno na cidade por esse mesmo valor gente um terreno é 10 por 30 mais ou menos aí você imagina 2 hectares por cento e poucos mil e pagar um terreno 10 por 30 por cento e poucos o que que vale a pena mais gente imagina né imagina né em seguida eu vou fazer um vídeo tá dos cuidados o que que você tem que analisar quando você comprar a sua terra quais os cuidados que você tem que tomar não em relação a documentação que isso é óbvio que tem que ser cuidado mas outras coisas que você tem que analisar que tem que ter no seu sítio quando você comprar que se você tiver isso você vai ficar tranquilo né porque você não vai ter dor de cabeça e por que gente porque eu já passei por isso já comprei a gente já teve mais de uma propriedade então a gente sabe o que que passou o que que fez falta né na nossa propriedade então eu quero passar isso pra vocês e gente tá vindo aí os novos projetos que eu falei nos últimos vídeos tá a gente já tá colocando em prática daqui uns tempos eu já vou mostrar essa semana no final ainda quero mostrar o mangueirão da chiquinha que tá ficando pronta tem que mostrar como é instalada aquela válvula da água dela que o pessoal já me pediu e quero ver gente se eu gravo ela tomando água naquela válvula que eu mostrei pra vocês tá meus amores então por hoje é só fiquem com Deus e tchau meus amores